E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, uh, quase não peguei o carro certo Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinho corridinha Vocês viram que eu tive que trocar do Entity pro T20 porque este mapa aqui é altamente recomendado pro T20 Eu fiz da última vez um mapa que era pro T20 com o Entity e deu merda, né? Então hoje a gente vai nesse aqui, é uma das metas que eu tô de compra aqui no GTA É o O-Zeries, mas eu não vou comprar cash pra isso não, eu vou tentar acumular Porque até lá pode ser que saia algum carro novo Também não pretendo vender mais carros meus, por mais que eu tenha algumas garagens paradas Eu até podia pensar em vendê-las, mas, enfim, por que eu tô falando isso? Eu não sei, eu perdi completamente ressuscita aqui da coisa, eu tô um pouco distraído É melhor eu me focar, senão vai dar merda Pior que eu não sei se eu troquei o monitor pro modo certo se eu tô jogando pela placa de captura Mas eu acho que tá pelo modo certo Eu não sei, eu vou torcer pro Patife do passado Não me deixar na mão Patife do passado, algumas pessoas me perguntam sobre isso O que é o Patife do passado? O Patife do presente é esse que você tá falando agora E aí, ele às vezes vai preparar uma coisa pro Patife do futuro, tá ligado? Então, tipo assim, ah, eu vou deixar esse copo de água aqui perto Porque mais pra frente sei que eu vou sentir sede Aí eu sinto sede e aí eu bebo a água, no futuro Aí eu agradeço o Patife do passado, entendeu? É resumidamente essa a minha teoria da vida Enfim, a teoria da vida ficou pesada, ficou profunda É um vídeo de assuntos profundos, jovens Como vocês podem ver, acho que a gente vai falar sobre a teoria do universo Caraca, tiozão Capitei no salto Por enquanto tá fácil Por enquanto, estou sambando Recebi ameaças pelo Twitter Teve pessoas no Twitter Agora eu vou jogar sério Pra quem não viu, Killer Shadows tomou um sabugo no meu último vídeo Se você não viu, vai lá no canal que tá aí Saiu hoje de tarde Tomou, tomou a sova Mas chorou, chorou Pediu, pediu pra parar, entendeu? Pediu pra sair Opa, olha quem tá aí na minha cola Foi só falar Ai, sai Ele tá dando pulos, sai Ele tá tentando me dizer Ai, ele tá tentando me virar Aqui eu fiquei zoando ele no Twitter Cacete Vou perder o controle aí, Patife Caraca, mano Aqui ele tentou me enrolar mesmo, véi Que cuzão Oh, please Viado E passou de dar uma buzadadinha Ah, não Se eu não vou aceitar o cacete dele agora Falou, Killer Ih É agora Aqui, ó Oh, my Não cai Não cai, não cai Patifinho Ih, tá cuzão First time, porra Ih, me segura, parceiro Ah, não Travei na árvore Não trava Isso, desce, desce, desce Ajeita carrinho, cacete Pelo amor de Deus Consegui Ai, meu Deus São duas voltas Calma, não dá chance dos caras virarem Nossa, fui muito cuzão, velho Fui muito cuzão Ele deve tá me xingando muito Nessa hora no Twitter, mano Ah, é Foi a curva, desculpa Mas eu vi que ia ter que frear Eu vi que ia ter que frear E eu mirei de sacanagem A real é essa E ele comentou Nossa, o Killer deve tá muito puto Porque eu joguei ele de primeiro pra penúltimo Killer, me perdoa Eu te amo muito, tá, seu lindo Me perdoa muito Ai, cacete Esse jogo às vezes é tão engraçado, né, jovens Quando não sou eu me fodendo É legal Você fica aí só querendo que eu me foda, né Hoje eu fui o fodedor aqui, rapaz É isso aí, jovens Eu vou mal Ah, foda-se O importante é que estamos em primeiro Estamos vendo a disputa Eu perdi o controle do carro duas vezes novamente Por falta de concentração Preciso ter um pouquinho mais de foco aqui no bagulho, jovens Senão eu vou acabar perdendo essa vantagem Eu não posso errar o All Ride Eu acertei de first na última E eu preciso acertar de first nessa Senão eu perco colocação, velho Só acertar de first, lindo Se eu errar Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Ajeitei Posicionei Lancei Peguei o checkpoint Já vamos cair no... Olha só Eu passei no meio Direitovas Não perde o controle Carrinho Voltei para a pista Estamos indo, jovens Vai que vai, Patife Vai que vai, Patife Hashtag Patife Sambeiro Ai, ai, ai Sambista Sambador 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 Mas estamos indo bem As coisas estão fluindo muito bem nesse mapa Obrigado Só preciso me concentrar Mano, eu estou muito preocupado com o All Ride Sério, eu não devia Eu vou ficar nervoso Eu vou ficar nervoso E eu vou fazer merda Vou fazer merda Vou fazer merda Não vou não Vamos lá Eu fiz de primeira, cacete Agora eu já até sei como é que ele funciona Não é possível que eu erre agora Ó, aqui é a etapa que eu ferrei com o Killer Certo Ah não, Ian Não fode, Ian Não começa Nem começa Nem começa com graça Começou Começou Aí já ajeitou aqui Já me posicionei Rodopiei Errei Errou Errou Patife Não podia errar Patife Não podia errar Patife Meu Deus Vamos lá Ah, sério Ian Puta que pariu Dificultou muito Dificultou muito Dificultou muito Tem que desear do cara E acertar o bagulho Dificultou Para cacete Eu não acredito que vai acontecer isso Mano, que desastre Ah, olha aí Perdi minha colocação Mano Tudo bem Vai, foi bem mais o culpamento Que o Ian Mas o Ian também teve bastante Ai, cacete Olha, eu tô aqui Ainda dá, velho Se falta o Killer me passar Mano, sabe que eu zoio muito ele Ai, cacete Ah, não O Killer Ah, eu também entrei O Killer tá aqui Tá todo mundo aqui na disputa Agora é quem acerta o All Right primeiro Acho que foi Acho que foi, hein Tem alguém aqui na minha cola E alguém me passou Quem foi que me passou O Jonathan me passou No ar, velho Eu travei na árvore Eu travei na árvore Ah Eu mesmo perdi o Killer Que foi que eu zoio nesse mapa Bom, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Tô jogando bem Eu acho que vocês tem que deixar o joinha Ah, não gostei do mapa Mas o Patif está sambando Então, joinha Favorito Se inscreve Muito obrigado Um abraço do Patof Até a próxima, galera E valeu